O mundo das lutas não falava em outra coisa neste domingo. Floyd Mayweather Jr., conhecido por nós do mundo do wrestling por causa daquela rivalidade contra o Big Show, enfrentou o youtuber Logan Paul em uma luta de boxe de exibição. O resultado acabou sendo frustrante pra quem esperava um nocaute ou uma exibição técnica melhor por parte do boxeador de 44 anos. Sem resultado final, o que se viu foram fãs de boxe e pessoas normais como eu e você, bradando aos quatro cantos que era tudo uma grande marmelada. É bom tá do outro lado, né? O boxe ainda é uma luta que movimenta milhões de dólares em eventos singulares. Mas hoje eu, menino tanaca, venho traçar um paralelo com o wrestling nesse cenário todo. Será que o caminho pra conseguir dinheiro e atenção do povo é a promoção dos freak shows acima dos espetáculos técnicos que agradam ao seu público-alvo? Eu gostaria de, antes de me aprofundar no tema, externar a minha completa repulsa ao que aconteceu. Principalmente porque eu comecei a assistir o evento às nove da noite, liguei lá na ESPN, a Celina Popó comentando, e o negócio se estendeu até quase uma da manhã. Isso já me desgasta profundamente quando é o wrestling, e não é diferente quando eu assisto qualquer outro tipo de evento. E o que é mais frustrante é ficar acordado até tarde pra ter as expectativas frustradas. Aí a segunda-feira, que já não tem naturalmente um clima muito bom, consegue ficar pior ainda. Mas também pode ser um pouco da minha mente de fã de wrestling ter criado expectativas muito altas pra um lutador que já não está mais no seu auge físico contra um boxeador completamente inexperiente. Ou simplesmente isso demonstra o sucesso da promoção. Porque mesmo com essas variáveis fáceis de serem identificadas e analisadas, havia um interesse popular em ver exatamente o que é que aconteceria. Foi ruim, foi frustrante, mas todo mundo estava lá assistindo pra testar isso. E é esse que deve ser o principal ponto da análise dos freak shows. A capacidade de, através do fator imprevisibilidade, conseguir atrair a atenção das pessoas. Essa técnica já é utilizada mesmo aí, desde a época que o Muhammad Ali e o Antoni Noc brincavam um pouco e dava os primeiros passos desse negócio chamado de MMA. Mas claro que existem os limites. Uma coisa é uma classe de estilos com um cara que legitimamente pode ter alguma chance de nocautear o Ali, como era o Enoch. E outra coisa é você ir buscar um falastrão pra enfrentar um dos melhores boxeadores quando o assunto é se defender. E aí o que aconteceu foi uma luta que conseguiu ser mais falsa do que uma luta de pro wrestling. Pelo menos no wrestling o pessoal faz um esforcinho pra que o negócio pareça real. Mas na exibição aí do Floyd contra o Logan Paul foram oito rounds de absolutamente nada. Praticamente uma sessão de sparing. Foi simplesmente o boxe se segurando na credibilidade construída aí outrora. Mas que eu não sei se vai continuar tão forte por muito tempo, tendo essas exibições em que claramente as pessoas estão lá fora pra ganhar o dinheiro e voltarem pra casa. Sem lesão, sem arranhão e sem um pingo de vergonha na cara. Quando o wrestling começou a pender mais pra o lado do entretenimento, os lutadores mais tradicionais criticavam a WWF e aquele estilo de sempre ter uma celebridade envolvida em alguma coisa. Algumas vezes até fisicamente dentro do ringue. Não custa lembrar que nós já tivemos um main event de Wrestlemania com o Lawrence Taylor, ex-jogador de futebol americano. Simplesmente uma tentativa desesperada de angariar novos fãs e de conseguir fazer dinheiro. O que se prezava naquele ponto não era o grande espetáculo técnico que era visto em outros territórios. Era o buzz que isso gerava dentro da imprensa geral, que desde sempre viu o wrestling como uma grande pataquada. E raramente dava um espaço pra uma divulgação se você tentasse vender somente um Ben Ben Bigelow, por exemplo. Aí está você na mente de um Vince McMahon da vida, assistindo o que aconteceu aí entre o Floyd e o Logan Paul. Com promoção intensa da mídia, transmissão pro mundo todo, do patrocinadores interessados por todo onde. Um dinheiro incrível movimentado por uma besteirinha que todo mundo sai ganhando. Na mente do promotor de wrestling, o caminho acaba sendo promover esses freak shows. Com celebridade da internet, de Hollywood, enfrentando os talentos que você tem ali na casa e gerando uma incrível quantidade de comentários, sejam positivos ou sejam negativos. Vejam o Bad Bunny e a repercussão que ele trouxe dentro do mercado latino com aquela exibição até de qualidade na Wrestlemania. Numa única exibição, ele movimentou muito mais dinheiro e atenção que qualquer estrela latina conseguiria levantar, porque elas só agradariam a quem realmente já gosta do wrestling. E o ciclo é esse. Achar alguém famoso interessado, promover e atrair os fãs daquela pessoa, atrair a atenção da mídia além da especializada, entregar um combate de qualidade questionável e todo mundo sair ganhando. E tudo se repete. Algumas vezes, quem sai prejudicado nessa daí é o fã que acompanha o produto em base semanal e que claramente não tá ali pra ver uma celebridade. Da mesma forma que os especialistas do boxe e do MMA se incomodam com os freak shows, os fãs de wrestling também se incomodam. E isso nem é ser chato, né? Apesar de você conseguir mais atenção e dinheiro com o fã casual, ele é um fã que só vai estar disposto a gastar enquanto o que há de casual estiver envolvido. Depois disso, esse fã vai embora junto do casual e a empresa nesse meio de caminho pode perder tanto esse fã casual quanto o fã que sempre esteve ali. Porque ele não tá disposto a assistir um produto que insulte a inteligência dele, mesmo se tratando de wrestling. O promotor, seja lá de qual esporte seja, precisa saber dosar a quantidade do freak show. Algo que eu acho que não tá sendo bem feito no boxe. Mas que o wrestling conseguiu aprender com o tempo. Hoje não é tão comum, tirando shows independentes, a gente ver as celebridades num papel proeminente. É só ver os casos recentes do Shaquille O'Neal, do Mike Tyson e até do Bad Bunny, como eu falei agora há pouco. Alguns casos, como o David Arquette na DCW, atuam contra essa ideia. Mas aí é um contexto completamente diferente de alguém que já tem um histórico no wrestling e que tinha um motivo pra ser o foco do show. Tirando esse caso em específico, todos os outros estão envolvidos com o espetáculo de alguma forma, mas não são considerados como o carro-chefe das empresas nos eventos que promovem. No fim das contas, a reflexão que tem que ficar é compensa promover um show completamente baseado numa celebridade? Compensa mais o alto dinheiro dos casuais em ocasiões específicas do que o dinheiro de quem sempre acompanha? Os casuais são capazes de manter a roda girando? Se a resposta for sim pra todas essas perguntas, então o caminho são os freak shows. Na minha visão, a resposta não é sim pra todas as perguntas. A roda até vai girar ali por um tempo, mas não tem força pra continuar girando por muito tempo. Uma hora o interesse acaba, a credibilidade vai embora. E falando de wrestling, o wrestling precisa criar novos John Cena, The Rocks, Hulk Hogan, Stone Colds, esse pessoal que transcende as camadas e junta os casuais com os fãs semanais, possamos dizer assim. E não trazer as celebridades de fora. O wrestling tem capacidade de fazer uma galera muito boa, que pode servir para os outros veículos aproveitarem. E uma hora ou outra, trazer um pessoal não incomoda não. É só não dar um título pra eles que nem fazia WCW. E aí, meus amiguinhos e amigolas, o que vocês pensam a respeito disso? Vocês assistiram Floyd Mayweather vs Logan Paul? O que acharam? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Estarei lendo e interagindo com vocês. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos juntos rumo aos 4 mil. Sem mais por hoje, é isto. Tchau, tchau, galera. Fui! Fui!